Saiba como cuidar da sua pele durante o verão. Para nos ajudar a entender um pouco a respeito disso, ou saber o que fazer nessa época, está aqui o Dr. Roberto Pagung, que é dermatologista e entende do assunto, logicamente, né? Tudo bem, Dr. Pagung? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom, na sua avaliação, o que as pessoas devem prestar, em que elas devem prestar atenção e o que fazer durante esse período? Bom, o principal, com relação ao verão, e até todos os dias do ano, mas no verão isso é mais intenso, é se proteger do sol. O sol é responsável pelo envelhecimento da pele, pelo principal fator que causa câncer de pele ou doenças pré-cancerosas. Então, o principal, no caso, é a pessoa se proteger do sol. Outras questões, elas são mais coadjuvantes, mas tem também certas preocupações. Então, por exemplo, quem gosta de praia, além da proteção do sol, se preocupar em pegar micoses, né? A larva migrans, que é aquele vermezinho de cachorro, praias que acabam tendo animais circulando. Então, pode acontecer de pegar aquele bicho geográfico. Então, são coisas comuns de acontecerem. Mas, em questão de prevenção, o principal mesmo é a proteção solar. Sim, agora, muita gente acha que só deve fazer proteção contra os efeitos do sol quando você vai ter um contato mais direto com os raios solares. Quando, na verdade, não é bem isso, né? Ou seja, quem vai ficar embaixo de uma sombrinha, ou quem vai ficar em casa, ou de uma cobertura qualquer, não significa que não esteja propenso aos problemas relacionados ao sol, né? É, exatamente. As pessoas acham que, por exemplo, vão pra praia, pegam aquele sol de meio-dia, duas horas da tarde, e, ah, mas eu fico debaixo da sombrinha, passa protetor solar fator 15 uma vez antes de ir pra praia, e acham que tá protegido. Tá totalmente enganado. Os raios do sol, eles refletem tanto na água quanto na areia, então a pessoa embaixo da sombrinha, ela tá praticamente tão exposta ao sol quanto aqueles que estão torrando lá, deitados na toalha e tal. Então, o importante é o fotoprotetor, tem que, toda vez que entra na água, tem que, quando sai da água, tem que retocar o protetor. O protetor, ele tem que ter um fator de proteção no mínimo de 30. Essa história de que, ah, maior do que 30 não protege, é mentira. Quanto maior o fator de proteção, mais tempo a pessoa vai ficar protegida. Se, no caso de quem frequenta praia, piscina, entrou na água, se não for um protetor muito resistente à água, ele vai sair, então a pessoa tem que repassar, né? A pessoa, quando sua muito, quando tá muito tempo exposta ao sol, ela tem que repassar o protetor. Então, a orientação é de, normalmente, a cada hora, ou no máximo a cada duas horas, pra quem tá exposto ao sol, repassar o protetor solar. E aqueles protetores que trazem a inscrição, não sai na água? Dá pra acreditar nisso? Então, pra ter esse, a autorização da Anvisa pra ter isso no frasco, eles têm que ter sido submetidos a testes, né? Agora, esse não sai na água é por um período de teste de 30, 40 minutos, no máximo 60 minutos. Será que eles testem isso na praia, por exemplo? Não, isso é testado em laboratório, né? A pessoa fica numa banheira, passa o protetor e fica de molho, literalmente, dentro de uma banheira durante um determinado tempo. E daí ele é medido. Acho que não. Olha, eu não sei te dizer, acredito que não, água doce. Pra testar tem que ser na praia, com vento, com mar, com... Então, isso tudo interfere, primeiro, quando se fala que um protetor, ele tem, por exemplo, um fator de proteção 30, e você passa uma quantidade, essa quantidade, ela tem que ter, tem que ser uma quantidade boa pra poder cobrir uma determinada área do corpo. Se a gente fosse respeitar essa quantidade, a pessoa gastaria, em média, um frasco de protetor solar a cada dois, três dias. E a gente... E ficaria toda emplastada, toda esbranquiçada, ou no caso dos protetores com base, com a pele escura e tal. E a gente sabe que na prática isso não funciona, não é assim. Pelo preço, principalmente. E porque ninguém quer o incômodo de sair igual pintado de palhaço, todo lambuzado. Então, a quantidade que se usa é bem menor do que aquela preconizada. Nisso, você já diminui o fator de proteção na hora de passar. E aí vem o suor, depois de um determinado tempo, então esse fator de proteção vai sempre caindo, né? Então, daí a necessidade de repetir o protetor ao longo do dia. Tem gente que gosta de fazer também coisas caseiras. Você vê risco nisso? Bastante. Do caseiro, por exemplo. Isso é muito perigoso. Tem várias histórias aí de pessoas que tiveram queimaduras, né? De segundo e até... Vem que moda você é em casa e vai fazendo essas coisas aí. Até terceiro grau mesmo, com bolhas e depois com necrose. E, posteriormente, com cicatrizes muito feias mesmo. De difícil tratamento ou até impossível de resolver por causa desse tipo de aventura, né? Porque realmente não se deve fazer. Você tem que procurar usar protetores consagrados ou indicados pelo médico, pelo dermatologista principalmente. Inclusive, nós temos alguns que são certificados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, esses passam, inclusive, a ser os mais confiáveis. Doutor Roberto Pagungi, muito obrigado pelas dicas. De nada. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. 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 Obrigado.